Eu sou estilo Pitbull 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 Vou te ensinar a fazer a cor a noite inteira Vou te ensinar a fazer a cor a noite inteira Eu sou estilo Pitbull Vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer a cor a noite inteira Eu sou estilo Pitbull Sussurrar na sua beira Vou te encher de amor Sacudir a sua veia Eu sou estilo Pitbull Vou grudar na tua teia É irmão que vai pegar geral A chapa vai esquentar Diz aí DJ Música Sou estilo Pitbull Yeah Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Eu sou estilo Pitbull Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras Já quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não vem caô, não vou falar besteira Aqui o copo é reto, só tentada verdadeira Tô carinho pra valer, só carícias verdadeiras Já quero te amar, te amar a noite inteira Aqui não vem caô, não vou falar besteira Aqui o copo é reto, só tentada verdadeira Eu sou estilo Pitbull Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar a sua orelha Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Vou te ensinar a fazer amor a noite inteira No estilo Pitbull, sussurrar a sua orelha Vou te encher de amor, sacudir a sua veia No estilo Pitbull, vou grudar na tua teia Se inscreva no canal